As primeiras palavras do entróito, o celebrante se sinia. Ao Glória Pátria, ele se inclina em direção da cruz do altar, em seguida recomeça a primeira parte do entróito. Se o nome da Trindade ou de Jesus aparece nos textos da missa, o celebrante se inclina em direção da cruz do altar. Se é o nome de Maria ou do Santo que se celebra a festa, a inclinação se faz face a omissão. O Kyrie e o Glória devem ser recitados no meio do altar. No começo do Glória, o celebrante separa as mãos, as levanta à altura dos ombros, depois as juntas recolocando-as diante do peito. Glória em excelsis Deus, e intera paxum inibus boni voluntatis, lauda muste, benedici muste, adoram muste e glorificam muste, graças agimus te vi propter maniam glóriam tuam, domine Deus rex celestis Deus pater omnibodens, domine fili unigenite Iesu Christe, domine Deus anius Dei filius Patris, as últimas palavras do Glória, o celebrante se cinha. Para o Dominus Vobiscum, o sacerdote beija primeiramente o altar, em seguida se volta para os fiéis, sempre pelo lado da epístola. Com os olhos abaixados, ele separa as mãos, dizendo, e as reúne enquanto que os assistentes respondem. O sacerdote faz sempre atenção ao separar as mãos. O Oremos se faz separando e juntando as mãos e se inclinando em direção da cruz do altar. Durante a colecta, o sacerdote mantém as mãos separadas. Ele as junta de novo ao Perdominum, se inclinando em direção da cruz do altar as palavras Iesuma Christum. Se a oração termina com Quitecuma, ou Quivivis, o sacerdote junta as mãos, dizendo, in unitate. Durante a epístola, o sacerdote põe as mãos na trancha do missal, ou seja, sobre o altar, os polegares tocando as beiradas do missal. Se há assistência de fiéis, ele pode ler a epístola como evangelho em língua vernacular, se voltando em direção da Assembleia. O gradual, o aleluia e o tracto, se o caso se apresenta à sequência, são lidos da mesma maneira as mãos do celebrante tocando no missal. Tendo terminado, o sacerdote junta de novo as mãos e retorna ao meio do altar. Pela primeira vez, depois do início da missa, o sacerdote levanta os olhos à cruz do altar. Se esta se situa mais baixa que o nível dos olhos, ele os levantará ao céu. Em seguidos, tendo abaixado logo, ele se inclina profundamente, guardando as mãos juntas o sangiante do peito e recita o Mundo Acor. Mundo Acor meum aclabia meha omnipotens deus, cuia labia e seie profite calculo mundastinito, mitame tua gratam misa ratione dignere mundare, ut sanctum evangelium tum, dignie vale amnunciare per Christum dominum nostrum. Amen. Iubé domine benedicere, domino sit in corde meut in labismis, u digniet competente, renunciem evangelium sum. Amen. Com as mãos juntas, ele diz Dominus Vobiscum. As palavras Sequencia Sancti Evangelii, ele coloca a mão esquerda na trancha do missal e faz com o polegar direito um sinal da cruz sobre a página onde começa o evangelho. Tendo a mão esquerda sob o peito, ele se sinia com o polegar direito no fronte, nos lábios e no peito. Depois ele junta as mãos. Sequencia Sancti Evangelii Secundum Lucam Gloriatum Domine In iludem porer o quente Iesua de turbas ex tolens vocem queda mulier de turba dixit illi Beatus venter quitte portavits et uberaque suxisti. Atile dixit quinnimo beati quid audions verbum dei et custodiunt illud Losti be Christi Per evangelita dicta De leantur nostra delicta Tendo dito as palavras Per evangelica dicta o celebrante beija o início do texto evangélico e em seguida termina De leantur nostra delicta Com as duas mãos ele aproxima o missal do corporal Se é o caso o celebrante recita o credo no meio do altar As primeiras palavras ele faz o mesmo gesto que no glória Credo in unum Deum Patreum omnipotentem Factorem Celi et Tere Visibilium omnium et invisibilium Et inunum dominum Iesum Christum Filium Deiuni Gelitum Et expatrenatum Antum Omnia Secula Deum De Deo Lumen De Luminé Deum Verum De Deo Vero Dizendo Et incarnatus Est O celebrante toca com o joelho direito o solo Apoiando as duas mãos sobre o altar Ele só se levanta depois de ter dito Et homo factus Est Pronunciando as últimas palavras do credo Ele se sinha Começa agora o ofertório O celebrante beija o altar e se virando para a Assembleia Dominus Subiscum Voltando